Quem será o casal misterioso que está embarcando num voo no aeroporto Santos Dumont, hein? Atenção, senhores passageiros do voo OKOK, com destino às notícias de aeroporto. Como viajam esses famosos, né amiga? Nossa! Desta vez, olha só quem foi visto embarcando no aeroporto Santos Dumont no Rio. O ex-Filipe, ex-igoto do Fábio Júnior, Fiuk. É, e ele estava lá com uma bagagem de mão que nem sei o que falar sobre ela. Fiuk chegou maroto no aeroporto, comprou ali uma cereja, umas bolinhas de gude, jabuticabas, não sabemos. Engraxou o papatinho, tirou fotos com os fãs, mas sua missão ali era outra. Olha quem estava lá no saguão do aeroporto, dando uma olhada nos raibãs, numas bebidas, numas roupas. Claro que é ela. A Miss Fiuk, a Nel Ruiva Sofia Abraão. Miau! E os dois pegaram o primeiro avião com destino à felicidade. Com destino à felic... Não, não. Ou pra São Paulo, Salvador, nunca saberemos. Voltaremos em breve com mais notícias de aeroporto. Obrigado por escolher a companhia OK, 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 OK. Não se esqueça de clicar ali no botãozinho vermelho. Sim, pra se inscrever e assinar já. Aproveita e clica ali do ladinho, pra ver os nossos outros vídeos maravilhosos. Maravilhosos!